O Santo do Dia, com Dom Edson de Castro Homem. Hoje, 4 de dezembro, é dia de Santa Bárbara, virgem e mártir. Filha de Dioscoro, rico e ciumento, que construiu-lhe uma torre para guardá-la durante sua ausência, converteu-se ao cristianismo e, por isso, foi acusada pelo próprio pai. O juiz, então, ordenou que a matassem a golpes de espada. O pai tirou-a das mãos do juiz, conduzindo-a ao lugar do martírio. Quando a espada cortou o pescoço da jovem, um raio atingiu o corpo do pai. Por isso, é invocada contra os raios e as tempestades e é padroeira dos artilheiros, dos arquitetos militares e dos mineiros. Santa Bárbara é modelo de fidelidade a Cristo por quem foi entregue à morte pelo próprio pai. Hoje é também dia de São João Damasceno, sacerdote e doutor da igreja. Nasceu de família árabe e cristã no século VII e defendeu a veneração das imagens dos santos, da Virgem e do Cristo contra os iconoclastas. Morreu em 749. São João Damasceno é modelo de inteligência combativa a serviço da fé.